gravação também. Iniciar a gravação. Presidente, a gravação foi iniciada. Ok, Marco Antônio, obrigado. Rafael e Francisco também iniciaram a gravação, né? Ok. Colegas, então, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão julgamento do período da tarde, do dia 2 de setembro de 2020, e vamos fazer os itens agora em relação aos quais há pedido de sustentação oral com o vídeo gravado. Nós vamos fazer na sequência os seguintes itens da pauta. O 143, depois o 155, depois o 157, depois o 159. Todos do mesmo contribuinte, da mesma contribuinte que é a Vale SA, ok? E todos de relatoria do conselheiro Rafael. Nós vamos começar, então, pelo item 143, de relatoria do Rafael, Vale SA. Rafael, pode, então, fazer a leitura do relatório, se puder fazer um resumo pra nós, até porque teremos sustentação oral. Na sequência, será feita a transmissão do vídeo. Daí eu peço a você, tá, Marcio, você já tá com todos os vídeos aí, né? O link deles, né? Aí você compartilha com a turma os vídeos. Então, tá, Rafael, pode começar, então. Ok. Bom, é... Para o relatório, peço ver, né? Para repudir o relatório constante no acordo da RJ, foi a 115 de 30, a hora tacada. Primeira notificação de lançamento, emitida em 15 de 4 de 2013, contribuinte identificado no preâmbulo, foi intimada a repudir o tributário no montante, arquiteto-valor, referente ao imposto sobre a propriedade territorial rural, exercício 2010, seus acréscitos, referente à área declarada no município de Carté, Minas Gerais. Em resposta, o contribuinte apresentou documentos futuros. No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das informações constantes, a fiscalização resolveu glosar a área de reserva legal, além de alterar, com base no sistema CIT, o valor da terra nua, do imóvel, certo? Intimado ao contribuinte, intimado em 24 de 4 de 2013, a AR de folha 31, a contribuinte recorrente apresentou impugnação, folhas 32 a 42, e documentos, folhas 43 a 106. A primeira turma da DRJ de Brasília, por unanimidade, deu o parcial provimento da impugnação, conforme a meta do acordo de folhas 115 a 130. O parcial provimento se deu sobre o reconhecimento da área de reserva legal, que destaca. Desta forma, cabe restabelecer, para fins de exclusão do cálculo do IPR 2010, a área de reserva legal declarada, de 462,7 hectares, dosada pela fiscalização, sob a alegação da falta de averpação tempestiva dessa área à margem da matéria do imóvel, por estar comprovada nos anos. Intimado em 7 de 10 de 2014, certidão de folha 135, o contribuinte interpôs recursos voluntários, folha 137 a 44, no qual protestou pela reforma da mesa. Sem outras razões, é o relatório, presidente. Ok, Rafael, Marcio, então pode compartilhar o vídeo para nós, da sustentação oral. Boa tarde a todos, me apresento, meu nome é Juliana Melo Ribeiro, falo na qualidade de procuradora, constituída pela Vale S.A. nos processos constantes dos itens 143 a 154 da pauta deste dia 2 de setembro de 2020. Agradeço a oportunidade conferida e felicito a todos e a cada um dos conselheiros desta quarta Câmara, da segunda turma ordinária, da segunda sessão do Conselho Administrativo Os itens 143 a 154 foram reunidos com a indicação do julgamento do item 143 como paradigma para os demais, porque de fato, todos eles têm como traço e fundamento de discussão elevado a ex-conselho administrativo, a apuração de ITR suplementar em virtude do arbitramento do valor da terra nua com base no CIPIT. Alguns desses processos, quatro deles, envolveram originariamente também a glosa da área de reserva legal declarada pelo contribuinte. Ocorre que essa questão foi superada com o julgamento da impugnação e reconhecimento da totalidade da extensão declarada pelo contribuinte diante da prova do prévio registro dessa área à margem da matrícula dos imóveis. Pois bem, além da questão da própria ilegitimidade do arbitramento com base no sistema de preços de terra nos casos ora levados a julgamento, pelo fato de que não houve nenhuma justificativa para o descredenciamento das informações lançadas pelo contribuinte nas suas declarações, nem mesmo fundamento para a utilização de um sistema pré-estabelecido e não para uma fiscalização de forma concreta e objetiva visando apurar da forma do artigo 142 do CTN todos os itens correspondentes à matéria imponível. Para além da questão da própria utilização do CIPIT nesses casos, fato é que há de se considerar concretamente e objetivamente que o sistema de preços de terra ele somente se justifica caso sejam respeitados os requisitos e delimitações legais que o fundamentam. E gostaríamos de destacar o fato de que nesses casos ora trazidos a julgamento, a tela demonstrativa do valor da terra nua do sistema não apresentam as informações correspondentes à aptidão agrícola dos imóveis. Gostaria de destacar, por exemplo, em relação ao processo de final 441-2013-13, a folha 11. é possível visualizar a tela do CIPIT trazida pela própria auditoria fiscal com a informação correspondente ao que seria correspondente à aptidão agrícola totalmente nula, totalmente zerada. O mesmo ocorreu, por exemplo, no PTA de final 439-2013-44, a folha 31 também consta a tela do CIPIT sem o dado correspondente à aptidão agrícola do respectivo imóvel. Por essa razão, sustentamos a total ilegitimidade dos lançamentos à medida que foram perpetrados sem adequação às bases legais que poderiam, eventualmente, fundamentar a utilização do CIPIT nos casos em testilha. Reiteramos, assim, todos os termos dos recursos voluntários e pugnamos pela total desconstituição dos créditos tributários respectivos. Agradeço novamente a atenção. Boa tarde. Ok, então, Rafael, então pode passar a leitura. Vamos lá. O recurso voluntário, que foi 137-144, do tempo estivo, logo dele conhecerei. O valor da terra nua. Sobre o valor da terra nua, a recorrente alega que a autoridade valeu-se dos critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do CIPIT. Eu vou pedir ver a surpresa aqui da questão do treinário que a gente já leu hoje e lemos ontem também. E, nesse ponto, eu entendo que a CIPIT tinha razão à recorrente, até como ela mesmo já indicou. com efeito, a tela CIPIT juntada aos autos, a folha 11, apenas consta o valor de VDN regional, todavia sem qualquer dimensão à aptidão agrícola. Eu destaco a folha, a folha 11 dos autos, no qual aparece exercício 2010, o município, o valor, e a parte de aptidão agrícola VDN médio por hectare está zerada. Neste caso, entendo que a CIPIT é a razão à recorrente, pois, ao observar os tratos servidos de base para a fiscalização arbitral do VDN e TN, vejo que consta apenas o valor médio apurado com base na localização. Folhas 10, não havendo qualquer informação que considerasse a aptidão agrícola para fingir o arbitramento. E aí, eu trago alguns julgados aqui nós, nesse sentido, assim, volta no sentido de julgar procedente o recurso voluntário para manter o valor do VDN declarado pela recorrente. Faço exposto, o voto decidido é provimento ao recurso voluntário. E como é o voto presidente? Rafael, só uma perguntinha. O VDN que a fiscalização considerou é aquele que aparece na tela ali de 3.446? É esse ali que é fiscal? Isso, isso. É esse ali, né? Isso, isso. Ela junta, na notificação de lançamento, ela junta a tela CIPIT, mas de 2009, ela junta a aptidão agrícola de 2009, de 2010, não, que é um exercício fiscalizado. Tá, só um instantinho. E aí, olha, Ok. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo ou em relação ao voto do relator? Não? Alguém diverge do voto do relator? O Luiz vai divergir. Vai divergir para negar provimento. Isso, Luiz. Eu vou acompanhar o relator também. Só um instantinho. Tchau. 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 Ok, colegas. Em relação ao item 143 da pauta, da contribuinte Vale e ACA, ficará sim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Luiz Henrique, que negou o provimento ao recurso. Ok? Vou colocar assim, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Luiz Henrique. Ok. Esse foi o item 143 da pauta, e ele será paradigma para os itens de número 144 a 154. Será reproduzido nesses itens. Agora nós vamos passar para o item 155 da pauta, também da contribuinte Vale e também de relatoria do conselheiro Rafael. O item 155 também tem sustentação oral por vídeo. Então, Rafael, vou pedir a você, então, que faça um resumo do relatório. Na sequência, a gente vai fazer a transmissão do vídeo da sustentação oral. Pode começar, Rafael. Só um notinho aqui que está abrindo o arquivo aqui. Presidente. Pode falar. Eu estava dolando aqui a minuta do voto do conselheiro relator, Rafael, e tem uma proposta de resolução. Eu questiono se seria o caso de, logo após a leitura do relatório, avançar nessa proposta de resolução ou não, porque, enfim, se for acolhida pela turma proposta de resolução, certamente o processo retornará lá na frente com a oportunidade do contribuinte se manifestar. É que... Uma questão é a seguinte. A decadência não é alegada em recurso. A proposta de resolução é contra a decadência, né, Gregório? E aí... Neste caso, não foi nem alegada em recurso, não foi alegada em recurso. E aí, neste caso, a gente... Pois é. Inclusive, a proposta de resolução de uma matéria que sequer nos inserir a curso voluntário, ou seja, a sustentação oral, nem vai tocar nesse ponto. Acho que a gente poderia, se for o caso, avaliar essa proposta de resolução. Então, se a turma acolher, vai ser convertida em diligência lá na frente com o processo, vai retornar o contribuinte, vai ter uma oportunidade, certamente, se manifestar. E não sendo acolhida a proposta de resolução, aí eu acho que a gente pode avançar na sustentação oral. É que, normalmente, a resolução é assim. A gente faz a leitura do relatório, e aí já faz... A gente não sabe o que vai vir no voto, né? A gente não sabe nem se vai ser uma... Porque a resolução é decidida na hora do voto, né? E será que não seria melhor a gente... Pelo jeito, os vídeos são bem curtos, né? Esses vídeos aqui, né? Eu acho que... Ó, salvo se vocês concordarem, eu prefiro transmitir o vídeo, né? Para evitar qualquer questionamento do contribuinte de não ter... Mesmo que ele tenha, realmente, essa oportunidade lá para frente, né? Não sei. Pode ser? Então, vamos fazer assim. Rafael, faz um resumo, então. E daí, na sequência, a gente transmite o vídeo. Então, vamos lá. Processo 155 da pauta. Recorrente a Vale SA. Para o relatório, o pessoal vem aqui para reproduzir o relatório constante no acordo do RJ. Folhas 222 a 227. A hora tá cá. Foi lavrada a notificação de lançamento de ITR, conta contribuinte acima do notificado, foi do exercício 2007. Eu vou enraçar o valor, fazendo a Serra da Manquinã e o município de Cá até também. Minas. Conforme descrição dos fatos de enquadramento legal de folhas 13 a 17. O contribuinte, preliminamente intimado, apresentar laudo técnico, avaliação para comprovação do valor da terra nua da área de reserva legal e da área de preservação permanente. Não comprovou as informações notizas na DITR, motivo pelo qual não foram aceitas, sendo o valor veterinário arbitral. 29. No 23 de 10 de 2012, a R de folhas 43, a contribuinte recorrente apresentou a impugnação, folhas 45 a 66, e documentos, folhas 67 a 208. A primeira turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso, por unanimidade, negou o provimento à impugnação, conforme o lembro do acordo já indicado. Continuado em 13 de junho de 2014, certidão de folhas 232, contribuinte e depois recursos voluntários, folhas 234 e 253, no qual protestou pela reforma da mesa. Sem contra-razões ou relatóricas deles? Ok, Rafael. Márcio, então, por favor, faça a transmissão da sustentação oral para nós. Obrigado. Eminentes conselheiros, desta quarta Câmara, da segunda turma, da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, meu nome é Juliana Melo Ribeiro, falo como representante da Vale SA, constituída para os processos referentes aos itens 155 e 156 da pauta deste dia 2 de setembro de 2020. Novamente, agradeço a oportunidade conferida e gostaria de destacar, em relação ao julgamento desses recursos voluntários, vicissitudes correspondentes ao não acolhimento, ao descredenciamento ou à negligência em relação a dados trazidos por ocasião desde a impugnação, que são aptos à desconstituição dos lançamentos fiscais. A rigor, foram lavradas notificações de lançamento para cobrança de ITR suplementar dos exercícios de 2007 a 2008 do imóvel denominado fazenda-maquiné de propriedade da hora recorrente a partir de 2008. Faço essa ressalva primeiro, o primeiro argumento da impugnação e hora realçado no recurso voluntário para o fato de que não há legitimidade passiva da Vale em relação ao lançamento que promove a cobrança de imposto ainda supostamente devido para o exercício de 2007, à medida que apenas em novembro de 2008 foi o imóvel adquirido pela hora recorrente. Em segundo lugar, não foi considerado pelo acórdão ao julgar a impugnação apresentada que o crédito tributário do exercício de 2007 quando da sua lavratura já estava extinto em virtude da decadência eis que transcorrido cinco anos desde o seu fato gerador ocorrido em primeiro de janeiro de 2007 e nem se diga como se pretendeu fazer valer que se aplicaria ao caso a regra do artigo 173 do CTN porque a cobrança no caso é justamente de um imposto suplementar de uma diferença de imposto o que deixa a evidência que a regra para o cálculo para identificação do prazo decadencial para cobrança de um imposto suplementar repita-se seria o de cinco anos contados do fato gerador à medida que houve declaração cálculo e pagamento de imposto espontaneamente pelo contribuinte desta forma o lançamento correspondente ao exercício de 2007 a par da questão da ilegitimidade passiva também conta com a peculiaridade de sua prévia extinção em virtude da decadência passando ao mérito propriamente dito tanto no processo correspondente ao item 155 que refere-se ao exercício de 2007 quanto ao processo do item 156 que é atinente ao exercício de 2008 ambos promovem a cobrança de imposto suplementar em virtude da glosa da área de preservação permanente e área de reserva legal declarada bem como pelo arbitramento através do arbitramento do valor da terra nua descredenciando aquele dado constante constante nas declarações de ITR respectivas pois bem a autoridade julgadora de primeira instância desconsiderou o laudo apresentado e firmado previamente a ocorrência desses fatos geradores evidenciando exatamente as extensões declaradas constam e aqui fazemos destaque as folhas 124 do processo da pauta item 155 e a folha 113 do processo do item 156 da pauta laudo evidenciando o total da área de reserva legal declarada e ainda corroborado pela averbação exatamente dessa extensão de 462,7 hectares foi feita uma averbação de 360 seguida de uma outra de 360 seguida de uma outra averbação de 102,7 hectares somando exatamente os 462,7 hectares de áreas de reserva legal declaradas pela contribuinte originariamente e repita-se essa averbação constitutiva e referendando o laudo firmado se deu previamente a ocorrência dos fatos geradores estava averbada a margem da matrícula do imóvel desde 1989 conforme faz prova a certidão juntada as folhas 122 e 123 e 111 e 112 respectivamente no que toca aos processos dos itens 155 e 156 da pauta desta feita a contribuinte reitera os termos do seu recurso voluntário pugnando para que sejam os laudos apresentados de forma hígida e não descredenciados quanto aos seus requisitos de validade e todas as formalidades adotadas pela autoridade de primeira instância os laudos foram simplesmente o laudo foi simplesmente desconsiderado pela autoridade sendo que nele foram trazidos elementos de identificação precisa concreta e justificada para as áreas declaradas e para o VTN utilizado para cálculo do imposto pela própria contribuinte reitera-se assim os termos dos recursos voluntários pugnando pela total insubsistência dos créditos tributários agradeço novamente a oportunidade ok então Rafael então pode fazer a leitura do voto bom admissibilidade do recurso voluntário o recurso voluntário de folhas 234 a 253 é tempestivo logo nele conheceria presidente aqui eu estou já foi relatado o tema do ativo da procuradora eu estou colocando uma diligência de decadência aqui para por eventual na verdade não é uma diligência de decadência uma diligência para como foi mencionado que é um imposto suplementar a um desconto de um valor que foi ou não como se teria sido recolhido e dando conta que o exercício aqui fiscalizado é o exercício de 2007 e o lançamento ocorreu em a intimação do lançamento ocorreu em 23 de outubro de 2012 tá vamos ultrapassar os 5 anos relativo ao 1º de janeiro de 2007 eu estou propondo uma diligência para que se a pôr se houve recolhimento ou não porque consta a declaração consta a entrega da declaração em 20 do 9 de 2007 as folhas 8 a inscrição tudo certo então na verdade eu estou abrindo aqui com uma proposta de conversão de um julgamento com diligência para a vossa uma pergunta ela ela pelo vídeo ela suscita a ilegitimidade passiva da Vale né sim não seria necessário apreciar essa legitimidade não só no retorno da diligência né porque a decadência vem depois para eliminar mas a decadência vem depois para eliminar né então mas eu enfrento de qualquer jeito isso no mérito e se ela depois for o caso na verdade ela é legítima ela é proprietária do imóvel isso daí se o fato de a dor anterior ela não era nem proprietária nem possuidora então isso exatamente por isso que justifica a dirigência né se houve recolhimento decaiu não 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 foi isso que a Renata falou não a Renata falou eu acho que a Renata e eu a gente está numa sintonia aqui é porque se ela acusa que ela não era proprietária ou possuidora do imóvel durante o período do fato gerador se de fato ela não for eu acho que é despiciendo também converter a diligência porque é para eliminar a antecedia prejudicial na análise não é nem alta inflação contra quem quer que seja exato aí não existe ideal de auto-uniflação seja contra ela ou contra o sujeito passivo que fala de direitos contra ela sim mas se ela não é legítima a gente não precisa sequer ter o trabalho de ver a decadência porque eu acho que aí a questão da decadência com tudo respeito a entendimento dos colegas eu acho que ela vem antes ela vem antes pelo seguinte porque independente de ser de ser lançado da pessoa certo ou errado se estiver decadente desculpa mas não ela está decadente resolveu seu mérito se ela aí e a legitimidade passiva no caso já é uma questão não é nem isso é exatamente uma preliminar se a tarea a tarea não tem mesmo uma preliminar eu tenho algumas dúvidas eu tenho algumas dúvidas mas é a legitimidade e a a legitimidade é uma preliminar ela deseja o conhecimento do mérito tudo bem ela mas a decadência a decadência é é a primeira de todas eu entendo assim porque se o se ela está decadente essa discussão ter sido lançada em certo ou errado na pessoa certo ou errada ela não tem mais não tem mais não tem mais o que se discutir porque a gente tem que inverter a ordem como vocês estão procurando e começarmos a julgar a a a legitimidade é pronto aí vai vou supor seja legítimo aí quando passar todo o campo necessariamente vai ter que cair na decadência necessariamente a decadência aí você você ela 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 é uma preliminar a decadência é uma prejudicial de mérito isso deve ter uma doutrina isso aí não está bem claro isso deve ter uma doutrina como as preliminares como as preliminares como a tempestividade e tudo a legitimidade é uma preliminar o recurso é tempestivo a legitimidade é tal como isso é até salutar é até salutar porque na ocasião de legitimidade promove diminui o mudo processual e a decisão vai valer para os dois processos a decadência provavelmente só vai valer para um, pelo que a gente já discutiu ao longo da sessão colegas, deixa eu só ler dois pedacinhos da decisão da RJ olha o que a RJ diz ela diz assim ao contrário do que afirma a impugnante os impostos sobre a propriedade de bens imóveis subroga-se nas pessoas dos respectivos adquirentes salvo quando conste no título a prova da quitação específica do imposto sobre o imóvel conforme artigo 130 do CTN eu penso que isso aí supra a questão da legitimidade e com relação à decadência olha o que diz a decisão de primeira instância não a decisão e a DRJ tem acesso aos sistemas os jogadores da DRJ eles consultam o sistema eu já fui da DRJ a gente já sempre acessava o CF, os sistemas olha o que a DRJ diz não foram encontrados recolhimentos para o NIRF para o imóvel nos registros da Secretaria da Receita Federal no exercício de 2007 nem a impugnante trouxe aos autos referido recolhimento ou seja a DRJ disse que no sistema não tem essa informação e o contribuinte não trouxe nada tudo bem ele não era na época proprietário mas veja se eu não tenho comprovante e eu preciso é só eu ir na Receita e pedir uma segunda via o adquiriente ele assume o passivo tem razão só uma observação tem duas legitimidades uma legitimidade é quando a gente está falando da condição da ação nesse caso a legitimidade viria antes da decadência mas se eu estou falando no caso da legitimidade passiva para responder como sujeito passivo de uma obrigação aí ela vem depois da análise da decadência porque aqui não é uma condição da ação é uma condição de contribuinte que pode ser por um motivo ou outro não entendeu e no caso aí como o DNI resgatou muito bem o fato de haver pagamento é um indício das condições de legitimidade então se não tivesse havido pagamento eu estou dizendo que houve pagamento porque a patrona disse que houve quando ela falou se não tivesse havido pagamento aí essa tese da legitimidade de repente eu poderia até pensar em julgada antes mas houve pagamento então se houve pagamento havia alguma em algum momento havia alguma alguma certeza por conta do contribuinte que ele era que ele era legítimo para fazer você não deve pagar um imposto mas essa tese que não é seu Rafael o recurso ela fala em pagamento? afirma o pagamento quanto essa questão eu coloquei nesse sentido visto que o contribuinte afirmou e provou que não era proprietário do imóvel quando o exercício tinha análise de fato não teria posse de eventual comprovante de pagamento tudo bem afirmação mas ela falou não é com os valutários ela falou que o lançamento é suplementar ela falou que houve pagamento ela falou que houve pagamento o recurso ela fala ela fala pelo que você está lendo Rafael que ela não tem o comprovante que ela não era proprietária mas ela confirmou ela fala que o pagamento foi feito e ela não tem o comprovante porque ela não era proprietária ela diz que foi feito? ela fala que foi feito mas a gente afirmou ela disse dele quanto a afirmação estampada que foi realizada a consulta no sistema da Secretaria da Receita Federal e não foi localizado eventual pagamento embora goste de presunção não foi apresentado nos autos qualquer extrato também então assim do jeito que a gente fala que houve consulta na tela da tela CIPT e não consta nos autos a gente baixa a inteligência eu não vejo prejuízo para as partes baixar a inteligência para confirmar o pagamento se ela fala no recurso que tem recolhimento tá até dá para baixar a inteligência ela não fala assim nada que tem recolhimento não, não ela fala que houve recolhimento que é o suplementar e tudo isso só que ela não tem comprovante que ela não era proprietária na época competente tá a razão disso ela é a legitimidade escrito no recurso voluntário na sustentação oral que é a sustentação oral que tem não é um mero procedimento como se diz no refusão na sustentação oral a patrona fala diz que houve o pagamento ela afirma e a sustentação oral não é um mero procedimento ilustrativo razões que vêm da tribuna são como se diz são elementos para o julgamento tá certo razões que vêm da tribuna são passíveis inclusive até mudar o voto do relator a depender das provas que sejam do que sejam legadas o caso de ontem o caso de ontem da consultora evaporadora que depois da sustentação elas mudaram para o acometimento de inteligência a sustentação oral é uma coisa meramente um procedimento qualquer é por isso que existe a sustentação oral ela tem o poder de transformação da convicção da convicção e a patrona diz que teve o pagamento e mesmo que quando ela disse que teve o pagamento na verdade ela se contradiz a sua legitimidade porque você não paga aquele que nasceu se ela não tinha legitimidade para pagar ela devia ter pago e outra coisa mesmo que ela não tivesse alegado e mesmo que não tivesse um recurso voluntário nem que tivesse sido alegado a sustentação oral essa questão da preliminar ela vem no efeito transativo e tem que ser apurada sim no ofício ou no pagamento eu entendo que é o voto do Rafael a proposta de resolução é essa daí mesmo mesmo que não houvesse uma recusão voluntária mesmo que a patrono tivesse afirmado isso não tem um processo não tem processo o extrato uma coisa é igual aquele outro caso que veio comprovante de pagamento e não tem o extrato de não pagamento então um lado exige prova ou outro não eu estou propondo a diligência nesse caso exatamente eu concordo plenamente com você independente de alegações no recurso voluntário na tribuna se é uma possibilidade de haver de haver de haver o pagamento e isso atrair a decadência tem que ser apurado porque se não for agora isso vai ser em algum momento eu acho que a rainha das preliminárias alguns chamam de prejudiciais se for prejudicial é a rainha das prejudiciais mas ela tem que vir antes de todo mundo porque ela é decisiva então tu vai nas outras coisas só para argumentar num processo que está com interpestividade manifesta ser reconhecida até inclusive pela distância se tivesse essa possibilidade de decadência a gente tem que ver primeiro a decadência eu não vou analisar a interpestividade porque se tiver decaído é indiferente se ela apresentou o interpestivo ou o recorrente apresentou ou não a interpestiva porque o lançamento era nem para ter existido a palavra mágica é essa era para ter existido o lançamento não, não era então quem está discutindo o resto o resto acabou o resto é agora queria falar alguma coisa agora tinha sinalizado duas vezes você queria falar então só em relação a esse questionamento que o Denis fez se a contribuinte alegou isso no recurso voluntário ele defende a legitimidade então teoricamente não foi ele que apresentou essa declaração de 2007 até porque ele só adquiriu no final de 2008 então esse imposto que foi apurado não deve ter sido pago por ele enfim e aí no recurso voluntário ele o contribuinte ele meio que defende aquela tese que eu já defendi aqui que na própria apuração do imposto devido no lançamento a fiscalização ele deduz aquele valor que foi apurado na declaração do contribuinte na DTR aí o contribuinte utiliza-se dessa tese para atrair o 150 parágrafo 4 mas no final ele fala ele faz observação expressa imposto apurado e efetivamente recolhido e efetivamente recolhido então apesar dessa observação feita pela BRJ no sentido de que não localizou no sistema eu acho devera essa é que na verdade a contribuinte está presumindo que foi recolhido porque a fiscalização deduziu aquele valor declarado como devido do valor apurado se deduziu é porque essa fiscalização subtrai aquele valor declarado é porque foi recolhido ela está deduzida na sustentação oral é afirmado que houve pagamento e efetivamente recolhido no recurso voluntário ele fala no recurso voluntário mas na sustentação ela fala que houve pagamento eu prestei bem atenção nessa parte aí bem é como o Rafael falou não vai ter prejuízo para ninguém baixar a inteligência demorou até agora demorar mais um pouquinho não vai não vai atrapalhar colegas alguém diverge da diligência ninguém diverge da diligência Renata você está aí ainda esperar a Renata voltar a Renata eu queria falar que já estivesse aqui estou ouvindo julgados aqui de alguns tribunais federais tem alguns julgados aqui que eu estou vendo de segunda instância que coincidentemente tem os dois eventos a decadência e a alegação de ilegitilidade parceira em ambos no mesmo processo tem vários julgados aqui e os julgadores os embargadores foram exatamente na linha que eu falei eles primeiro estão analisando a decadência e estão dando um estado às duas de preliminares se bem que eu não vou entrar nessa questão de nomenclatura eu não vou entrar nessa questão de nomenclatura porque é o que eles interessa é o objetivo do que se pretende e ele está julgando as duas ele está julgando primeiro a decadência e o raciocínio é exatamente esse que se o lançamento está decadente não era para ele ter existido em face de ninguém independente de quem foi ele morreu o lançamento é inexistente aí se for existente se for existente se for existente a gente vai ver vai ver para quem teria ter sido mas no caso nem essa dúvida existe porque a própria a própria patrona disse que foi paga ela falou expressamente o pagamento eu fiquei prestando atenção na fala dela quando ela chegou na parte do pagamento não dá para a gente congelar assim ela falou a expressão pagamento se você rever o vídeo você vai ver então você não paga aquilo que você não entende que seja o seu você pagou é porque quer dizer na verdade quando você entende que não é seu você entra-se com ação de inexistência de inexistência de relação jurídico-tributária então mas no contexto não teria sido ela que pagou teria sido o proprietário anterior não foi ela ela só foi atuada você pode mandar no grupo para a gente tem várias eu estou vendo aqui no médico tomaram várias decisões é estou jogando primeira decadência sabe vem as duas está vindo as duas questões assim se a pessoa não é preciso mas olha só o eu ia falar eu perdi aqui mas o eu entendo que a ordem é exatamente o que é essa e no caso que eu ouvi falar acho que o Dennis foi o Dennis foi o Rafael falou aí em sucessão ou foi a Renata ou foi o Gregório que falou em sucessão alguém falou aí foi o Dennis foi o Dennis derrogação negações está no acordo da DRJ nossa se for sucessão faz razão ainda é então você tem CTN 130 e é verdade mesmo a pessoa quando compra ela compra o passivo exatamente doutora aí essa aí essa questão aí enquanto do dirigência eu fiz lá no Itaú para ver o passivo a doutora está acabando de concordar com as minhas coisas jogou um bocado de pedra mas agora começou a concordar o o o a ordem da apreciação da ilestimidade não tem que ter aí o problema é que também por prática por prática você vai fazer a compra de um imóvel você pede a certidão negativa sim destaca que consta o pagamento ou não no instrumento de compra e venda ou se existe algum passivo ele é lançado aos autos muitas vezes se faz a venda de um imóvel e uma aquisição e o comprador assume o passivo fiscal sobre o imóvel uma possibilidade de que está à vista numa negociação num refliz hoje comum que tem mas está discriminado que ele está ciente dos débitos quando não tem deve-se junto uma certidão negativa do órgão competente no caso ITR ou IPTU que o imóvel não consta tendências do imposto sobre a propriedade é responsabilidade do adquirente se não me engano até 2012 os cartórios de registro de imóveis 2012 ou 2013 os cartórios de registro de imóveis exigiam isso como diligência para poder alterar o registro da propriedade ou a certidão ou a anuência da existência do débito aí eu lhe pergunto Rafael teria algum sentido a gente discutir isso se o alto vai ser para você ou se vai ser para eles nem para ter existido lançamento tem algum sentido de nada é decadência eu entendo primeiro para ser decadência foi o que a Ana muito bem falou é uma questão de legitimidade processual depois de legitimidade tributária eu acho que aqui no caso não era decadência vocês vão ter dúvidas até para não entrar no método do acordo para suspender para depois voltar é totalmente lógico colegas então ninguém diverge da diligência né todos concordam com a diligência Renata não divergiu não não né Rafael é só uma sugestão na tua resolução você mencione o que a DRJ disse tá você diz assim em que pese a DRJ mencionar que não consta no sistema da receita recolhimento a contribuinte em seu recurso alega alguma coisa assim porque senão pode cair na mão de um fiscal lá ele entendeu ele olhar a direção da DRJ e falar não mas aqui ela já disse que tá e ele copiar aquele trecho e devolver pra você então é bom você ou eles falarem assim pô mas é que o conselheiro não viu aqui que a DRJ já disse que não tinha recolhimento então é bom você dizer que a DRJ o que a DRJ disse o que o contribuinte disse e que você quer apenas que a Secretaria da Receita Federal do Brasil confirme se realmente se realmente não teve recolhimento e se houve recolhimento que instrua os autos com a tela indicando o recolhimento tá bom é só sugestando também pro Rafael se fosse se o Rafael também interessar além de dizer que custo do recurso voluntário fazer conchado também que na sustentação oral foi afirmado que ele pagou o dinheiro se afirmou ela formou na sustentação oral que havia o pagamento e a sustentação oral não é mera não é mera não é mera enfeite ele é uma é uma é uma faz parte da liturgia professual e foi afirmado eu sou eu fiquei eu sou o primeiro que ela que tinha sido paga quando a a sustentação oral diz quando eu tô conseguindo acessar os voluntários mas eu acho que é interessante até constar que ele é para os voluntários e ratificado da sustentação oral mas aí fica a critério do nobre relator você entendeu eu colocaria eu acho a sustentação eu coloquei 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 a observação aqui coloquei assim assim afirmado da sustentação voluntária e ratificado da sustentação oral eu entendo que a sustentação oral não é uma peça decorativa eu preste muita atenção no que os patronos falam eu preste muita atenção porque pode inclusive mudar o meu jeito mesmo pode até mudar ou até ou até pode até fortalecer ainda mais mas não é uma peça decorativa Rafael se você permite fazer uma sugestão também porque aqui no seu voto está convertendo dirigência para que a Secretaria da Receita Federal apresente o extrato de recolhimento do IPR eu acrescentaria que no caso de não localizar é intimar o contribuinte para apresentar ante a informação expressa no sentido de que houve recolhimento tanto em sede de sustentação oral quanto no recurso voluntário se porventura não for localizado no sistema da receita que se intim o contribuinte a trazer os autos a esse comprovantes porque provavelmente possivelmente não foi ele que fez o recolhimento na época em pés era outro proprietário do imóvel e ele vai ter que ir atrás dele desse recolhimento com outro tipo proprietário é Luiz para encerrar posso só falar uma coisinha Luiz você concorda que decadência é mérito certo? está sem som uma nova redação do CPC ao qual eu a minha a nossa a convivência com a vossa senhoria desenvolveu o meu interesse pelo processo civil no artigo 487 na leitura do artigo 487 do CPC 15 você está coberta de razão ela é ela está dentro do mérito até porque ela se resolve o mérito quando se decide a decadência a decadência está lá no 487 inciso 2 eu não vou só que eu acho eu acho que concordo só que eu acho que no caso eu acho que essa essa ordem não é fossilizada eu acho que cada caso concreto caso concreto pela especificidade do caso concreto você pode sim alterar essa ordem é o meu entendimento eu posso estar errado aí se eu tiver errado eu vou ter azedas na sua prova mas eu não entendo que é assim veja o que diz o 337 do Código Processo Civil incumbe ao réu antes de discutir o mérito alegar inexistência anualidade da citação incompetência absoluta e relativa correção do valor da causa inédita da versão inicial peredição e independência coisa julgada conexão incapacidade da parte defeito de representação falta de autorização convenção de arbitragem ausência de legitimidade ou de interesse processual e várias outras coisas ausência de legitimidade portanto antes de discutir o mérito discute ausência de legitimidade mas a doutora acha que essa ordem ela é ela não pode ser nenhum caso concreto ela não pode ser alterada eu acho que sim eu acho que isso é isso aqui é uma ordem eu leio isso aqui como uma 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 relação que ela não é exaustiva ela é assim a priori ela se mostra ela se mostra um bom um bom referencial mas nada lhe pede que em casos concretos você possa alterar essa ordem eu vou analisar o tempo podemos seguir ou você vai ver alguma coisa não também podemos eu só queria fazer essa observação técnica Luiz tem que dizer assim Renata em que pese não foi bem o que o legislador quis dizer de vez em quando a gente vê isso de vez em quando eu vejo alguns recursos até peças nos judiciários advogados falando em que pese a lei dizer isso não foi bem o que o legislador quis dizer desde 1939 aí depois depois foi 2015 não acho que não tenha sido não é e tem uma ressalvazinha só para não esticar muita conversa se eu for conversar o processo com a Renata a gente vai passar o resto da semana mas eu vou só para dizer doutora que por exemplo quando ele fala que impõe a julgada lá no inciso 8 antes de discutir em culpa ao réu antes de discutir o mérito alegar quando ele fala em coisa julgada se a coisa julgada não for se a coisa julgada decorre de uma decisão que não se julgou o mérito não se julgou o mérito não incide essa 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 ódio aqui ela não precede as outras coisas se a coisa julgada não enfrentou o mérito por exemplo aquelas sentenças que de procedência aquela sentença de procedência do pedido sem análise de mérito são várias tem várias decisões nesse sentido mas vamos discutir isso não porque a gente vai passar o resto do tempo aqui sim sim vamos mudar né tá colegas eu ia conseguir na ata aquele texto padrão de resolução tá inclusive pedindo que a solicitando que a unidade de origem intimasse o contribuinte a respeito do resultado da diligência concedendo prazo pra que o contribuinte apresentasse manifestação mas em face da sugestão do Gregório né de que se a unidade de origem não localizar né Gregório no sistema o recolhimento que intime o contribuinte a apresentar eu vou suprimir essa parte então da decisão porque se encontrar o recolhimento não precisa nem comunicar o contribuinte vem pra nós e tá resolvido se não encontrar aí vai intimar de qualquer forma então eu vou tirar da da do dispositivo da nossa decisão e vai ficar só assim ó resolvem bem mais uma vez ninguém diverge então da diligência né vai ficar assim então em relação ao item 155 da pauta do da contribuinte vale essa resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução tá aí na resolução Rafael você coloca isso aí tudo né diz o que a DRJ fala a DRJ fala que no sistema não consta diz o que o contribuinte diz no recurso né menciona contemplando a sugestão do Luiz diz assim inclusive tal alegação ventilada no recurso foi ratificada em sustentação oral e tal né e aí pede para a unidade de origem confirmar se realmente não há recolhimento no sistema confirmar aí ela vai confirmar se não tiver e aí você diz caso não conste recolhimento no sistema intimar o contribuinte né para que apresente o eventual comprovante caso possua alguma coisa assim né e aí aí fechou né aí fechou aí aí vai provavelmente vai vir uma resposta do contribuinte se ele não tiver né dizendo que não tem sei lá né e então tá gente então é isso então esse é o resultado do item 155 e ele é repetitivo para o item 156 tá é possível inclusive que esse 156 vire mais um embargo para um de nós por conta da da decadência que talvez não esteja decadente mesmo com recolhimento colegas vamos passar agora para o item 157 da pauta nossa já é 5 e 32 5 e 32 vamos dá tempo né Rafael esses teus acho que é da mesma empresa era bom era bom a gente terminar isso aqui o 157 é a mesma situação tá vou te adiantar tá para se confirmar o pagamento foi adquirido posterior ao período de lançamento o exercício o lançamento foi se confirmar o pagamento é posterior aos 5 anos eu estou propondo também a diligência no mesmo sentido o 157 também é uma resolução para confirmar o pagamento deixa eu dar uma olhadinha no voto eu só dar uma olhadinha de repente nesse caso vocês concordam que nesse caso talvez não seja necessário assistir o vídeo inclusive o nosso horário que não vai dar tempo a gente já baixa a inteligência já encaminha agora eu acato a sua sugestão Gregório aqui nós temos um motivo de força maior que é o tempo deixa eu só pegar aqui o 157 deixa eu abrir aqui o 157 e a mesma situação fala que teve recolhimento a DRJ diz a mesma coisa lá que no sistema tem então você mesma coisa reproduz até porque a gente não vai entrar na questão de mérito e se na sustentação ela tratar de questão de mérito nesse momento agora não não vai tá esse aí o período anterior ou posterior ao anterior é outro imóvel é o mesmo é o 2007 também mas é outro imóvel tá tá só que a foi imóvel adquirido a justificativa é a mesma não tem extrato nos autos da ausência de recolhimento e eles também não dão comprovante porque não foram eles que fizeram a declaração e confirma essa declaração entregue no período coerente no período legal só um pouquinho então no item 157 a gente vai reproduzir tá vai reproduzir mas aí eu vou colocar na Nata que não teve sustentação oral então nesse mesmo ela tendo apresentado um vídeo será que não era mais interessante a gente assistir a gente tá vendo que os vídeos dela são bem curtos né vídeo 4, 5 minutos rapaz é melhor é melhor assistir ou então pelo menos não fazer custar nada né porque ela tem prova que ela apresentou esses vídeos aqui são bem curtos eu já vi ela tá fazendo de 4, 5 minutinhos vamos assistir esse vídeo aí pra evitar vamos vamos ela teve o trabalho de fazer o vídeo a premonitividade a gente não assiste eu não sei as repercussões disso vamos até porque ela pode mencionar a questão do pagamento e daí você pode colocar no teu que ela ratifica eventual pagamento tá melhor assistir mesmo vou ler o relatório então tá bem o relatório então é exatamente o que você falou né então vamos passar pro vídeo então Márcio você pode então transmitir o vídeo pra nós pode começar em luz dos conselheiros da quarta turma ordinária da segunda sessão do conselho administrativo de recursos fiscais agradeço a oportunidade conferida e na qualidade de representante constituída nos autos dos processos referentes aos itens 157 e 158 da pauta desse dia 2 de setembro de 2020 vem por intermédio do presente ressaltar também neste caso as vicissitudes correspondentes a esse lançamento e ao julgamento elevado pela delegacia da receita federal das impugnações apresentadas aos quais deram ensejo aos presentes recursos voluntários a semelhança dos casos tratados nos itens 156 e 156 dessa pauta há pouco os imóveis correspondentes a esse lançamento um para o ano de 2007 e outro para o ano de 2008 apenas foram adquiridos pela hora recorrente no ano de 2008 em novembro de 2008 por essa razão quando da ocorrência dos fatos geradores dos anos de 2007 e 2008 nem sequer a posse muito menos o domínio desses imóveis pertencia à hora recorrente razão pela qual reitera-se a sua ilegitimidade passiva em relação aos créditos tributários ultrapassada a questão da própria legitimidade passiva a contribuinte realça para o processo correspondente ao item 157 que se refere ao exercício de 2007 a extinção de eventual crédito tributário em virtude da ocorrência da decadência é que quando efetivado o lançamento já havia transcorrido o prazo de 5 anos contados do seu fato gerador sobretudo havendo de se ressaltar no que toca a contagem desse prazo decadencial para o fato de que o próprio motivo ensejador do lançamento foi a cobrança de uma diferença de ITR o que deixa a evidência que houve prévio pagamento prévio e espontâneo pagamento do ITR correspondente a esse exercício de 2007 de forma que não há como se pretendeu erigir no julgamento da impugnação se aplicar a regra prevista no artigo 173 do CTN chamando no caso em tela a previsão do artigo 150 do diploma passada a questão preliminar e preliminar ao mérito correspondente a decadência em relação ao mérito propriamente dito também neste caso a similitude dos itens 155 e 56 foi ignorado pela autoridade de primeira instância administrativa o fato de que as áreas de preservação permanente e área de reserva legal foram previamente definidas e confirmadas por meio de um laudo técnico ambiental firmado por profissionais após devida vistoria do imóvel devida e prévia vistoria do imóvel trazendo esse laudo todos os requisitos exigidos pela norma visando a justificar as extensões identificadas esse mesmo laudo apresenta ainda a identificação do VTN aproximado e a ser considerado descontado as próprias áreas de preservação e áreas de reserva legal nele delimitados que foram também descredenciadas indevidamente pelo lançamento vicissitude essa perpetrada no julgamento da impugnação da contribuinte ressalta-se ainda que exatamente a extensão de reserva legal declarada pelo contribuinte estava encontrava-se averbada previamente a margem da matrícula do imóvel prova essa constante as folhas 97 e 92 respectivamente dos autos por essa razão e considerando que todos esses elementos de prova referendando os dados da forma lançada pelo contribuinte na sua declaração que serviram de base para identificação e pagamento tempestivo e espontâneo do ITR para os exercícios de 2007 e 2008 foram simplesmente ignorados seja pela fiscalização seja pelo julgamento da impugnação reitera-se o provimento dos recursos voluntários com a total insubsistência dos créditos tributários obrigada colegas então em relação ao situação né Rafael mesma situação mesma situação mesmo período a intimação do lançamento ocorreu 23 de outubro de 2012 o exercício é 2007 afirma seu pagamento área de quinta posterior ao exercício então eu proponho convertei em diligência para se confirmar se houve de fato pagamento na mesma condição do outro na mesma condição perfeito então alguém gostaria de fazer algum comentário vocês perceberam que ela de novo falou em pagamento isso ela ratificou o pagamento só 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 para ilustrar aqui estou vendo algumas decisões dessa turma aqui na qual foi arguído decadência e legitimidade passiva e tal a decadência foi a primeira questão a ser julgada perfeito perfeito e a diretora que fez na turma é a turma que estava João estava Mário estava Mônica e tudo lá perfeito eu não estava nesse jogamento lá não eu cheguei um pouco depois e ele trata a decadência primeiro e ele trata a questão da alegação da ilustratividade dentro do médico lá é o tratamento que foi dado aqui ok vamos embora vamos embora que nós estamos com o horário encerrando já Rafael então em relação ao item 157 da pauta vai ficar assim o resultado item 157 da contribuinte Vale SA resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Recife Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução e lá você vai montar colocar tudo isso aí no voto aí agora vamos a mais um item dessa mesma contribuinte é o último que é o item 159 faz então um resumo do relatório Rafael bem resumido mesmo aí a gente vai transmitir o vídeo e daí já fazemos o julgamento tá bom a leitura do voto então pode fazer a leitura do relatório Rafael bem resumido deixa eu só abrir aqui eu caí aqui rapidinho já voltei já levantou vamos lá relatório traço de recurso voluntário depois com decisão de primeira instância que julgou de procedente a combinação apresentada pela contribuinte contra o crédito de tributária construída do arbitramento do valor da terra no ABTN e do uso da área de interesse ecológico e área de proteção ambiental a primeira turma da RJ em Brasília por unanimidade o bom e procedente a impugnação conforme a emenda do acordo de folhas 100 a 118 é intimado as folhas 12 é intimado em 12 de fevereiro de 2015 a R de folha 122 é contribuinte intercursos de recursos voluntários folhas 124 a 142 e documentos folhas 143 a 195 no qual protestou pela reforma da decisão sem contra-razões é o relatório nesse caso aqui fazendo continuidade ao relatório de forma geral ele menciona a tela CIPT só que nas páginas mencionadas ele vem o valor do município e não vem aquela tela costumeira onde apresenta a pitidão agrícola então eu estou propondo converter o julgamento em diligência em resolução para que seja intimada a unidade de origem para que junte aos autos a tela CIPT mencionada na decisão e após consolidar o resultado da dirigência de forma Rafael esse é o relatório ou já é o voto? eu estou só explicando o porquê entendeu? ah tá porque tem tem VTN tem VTN e a área de interesse pós-traumat tem outras coisas só que não tem a tela CIPT aqui ah tá então eu estou propondo resolução isso aqui não vai entrar nem no mérito tá perfeito então vamos vamos assistir então a sustentação oral aí se for o caso de resolução daí no voto então você já apresenta a tua resolução Márcio então pode fazer a transmissão para nós boa tarde ilustres conselheiros da quarta câmara da segunda turma ordinária da segunda sessão do conselho administrativo de recursos fiscais como representante da Vale faço referência desta feita aos processos dos itens 159 e 160 da pauta do dia 2 de setembro de 2020 gostaria de destacar nessa oportunidade hora conferida primeiro o fato de que apesar dos processos terem os mesmos fundamentos de constituição do crédito tributário quais sejam a glosa da extensão da área de interesse ecológico e o arbitramento do VTN sendo um para o exercício de 2009 e 1 de 2010 o julgamento conferido a ambos na primeira instância administrativa de julgamento foi diverso pois bem em relação ao processo que decorre da notificação para cobrança de ITR do exercício de 2009 a autoridade julgadora acertadamente ratificou a área integral de interesse ecológico declarada diante da prova de sua extensão por meio do ato declaratório ambiental correspondente a esse exercício e também para o laudo técnico ambiental que o corroborava e o justificava com critérios técnicos devidamente declinados no aludido ao julgar o processo correspondente a mesma área para o exercício de 2010 foi a área de interesse ecológico descredenciada apesar da mesma extensão em virtude da suposta ausência de termo firmado com autoridade estadual ou federal competente pois bem em relação a essa vicissitude no julgamento de primeira instância para o exercício de 2010 reitera a contribuinte o fato de que a extensão da área de interesse ecológico está devidamente corroborada pelo ato declaratório ambiental também correspondente ao exercício de 2010 e também pelo laudo técnico que faz referência a todas as informações constitutivas e características desta área de interesse ecológico de forma perene não há como sequer se quer se suscitar o que também foi invocado não foi invocado pelo julgamento de primeira instância que houve uma drástica alteração na conformação dessa área de interesse ecológico entre os exercícios de 2009 e 2010 tanto é assim que o ADA foi transmitido sem qualquer insurgência ou imputação concreta de sua invalidade para o ano de 2010 em relação ao VTN arbitrado pela fiscalização para os anos de 2009 mantido e 2010 foi evidenciado pelo recurso a sua insubsistência em virtude da ausência de critérios para a utilização de um arbitramento sem a demonstração concreta da ilegitimidade dos dados trazidos pela contribuinte nas suas DITRs com base em laudo também apresentado para avaliação do VTN desta feita venha recorrente reinterar as razões do seu recurso voluntário pugnando pela total insubsistência dos créditos tributários lançados e mantidos nos autos dos processos correspondentes aos itens 159 e 160 desta pauta agradeço novamente a oportunidade ok então colegas Rafael então pode fazer então a leitura do seu voto em recurso voluntário tempestivo a recorrente alega a menoridade do arbitramento do VTN com base na tela cip não acorde atacado assim restou e aqui fala da tela cip nas suas páginas e aqui o destaque inclusive e ao consultar o tema de intimação tem-se que está aqui no presente caso embora mencionado o arbitramento do VTN a partir da consulta do cip ainda que conste o valor geral é indispensável a apresentação da aptidão agrícola e neste caso não possamos os autos nesse sentido volto para converter o julgamento em diligência devemos sentir uma unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que junte aos autos a tela cip mencionada na decisão e após consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser certificada contribuinte para que a seu critério apresente manifestação em 30 dias após ser os autos devolvidos para o julgamento não tem a tela cip de aptidão agrícola é mencionada porém não tem então sem fone sem voz Nesse caso é da gente intimar contribuinte para se manifestar com a tela cip acho que não tela cip acho que não acho que não acho que foi de praxe colocado a gente não tem colocado quando é com a tela cip acho que no último meu desse foi colocado é então o Marcos quer falar o Marcos pode falar presidente devido a hora que está acabando já com a gente eu vou ter que encerrar aqui a gravação só um instantinho Marcos para aí que horas são agora falta dois minutinhos para 18 nós estamos encerrando nós vamos encerrando em dois minutos eu termino tá ok senão eu vou ter que gravar fazer uma gravação de dois minutos para transmitir só para estamos esperando já dele corrigiu então mencionada a decisão e após conselho dando resultado de diligência de forma inclusiva e informação fiscal após os autos devolvidos para julgamento tá e aí nesse caso então sente má contribuinte sempre mas não vai ter muito o que dizer da tela cip é a questão da aptidão agrícola mencionada então que junte a tela a gente só quer saber se teve a aptidão né teve a aptidão ou não tá esse então foi o item 149 né o último item da Vale 159 159 159 falei 149 né então colegas item 159 da Vale SA também ficou assim a decisão ninguém diverge da diligência né ficou assim resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução tá em todos eles eu vou colocar fez sustentação oral a patrona da contribuinte doutora Juliana Melo Ribeiro OAB número tal tá certo colegas vamos encerrar por hoje então é e retomamos amanhã de manhã às nove horas é Marco Antônio pode então encerrar a gravação Rafael e Francisco também gravação encerrada encerrada pronto nada